Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola, eu vacilei Eu fiquei com outra, eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o réu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mangia ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contigo Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o réu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Mas se eu fico ou vou embora Obrigado.